Pô, diminuíram muito as lupinhas, hein? Vou no prédio do lado, viu? Tô indo na caçada já. Ainda bem que diminuíram as lupas, velho. Não aguentava mais esse meta de lupa aí chato do cacete. Eu prefiro ir muito mais caçada do que lupa. Nossa, eu também. É que a lupa ficou meio chata de fazer. Depois de... Depois que eles diminuíram o preço. Aliás, quanto dinheiro dá. É que é fácil, né, cara, de fazer. Então... Ó, já acabou aí, você pega o outro lá. Já vai na doida. Caralho! Não para nunca, fi. Matou alguém? Não. Alguém matou. Ah, tá. É uma boa forma de fazer dinheiro, na verdade. É mesmo, mano. Caçada é o bagulho mais da hora desse jogo. É legal. É o contrato, acho que é mais muito da hora. Preciso de uma praquinha só. Prometo que eu desço na próxima, Matheusão. Desculpa, irmão. Eu desço sim, não sabia não. Mas eu vou descer já a câmera na próxima. Desculpem de novo pela qualidade, tá ligado? Tô tristão com isso aí. Atenção. Cadê o que tá acontecendo? Deu bem. Matei e corri, matei e corri, mano. Matei e saí correndo. Paulo, no cu de Guidaleno. Matei e saí correndo. Mais alguém? Mais alguém? Tem mais um, tem mais um desse time aí. Não deu wipe ainda não. Tem um cara gulag lá. Indo por aqui. Aqui, ó. Indo por aqui. Ali, ali naquele avião. Aqui. Seguindo. Mano, tem um time inteiro aqui, velho. Mais um ali na frente. Hum, ele fudiu. Tem um naquele avião também. Colou em mim, colou em mim. Pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá, fã. Se eu recarregar aqui. Ele tá por aqui, fã. Colado na gente, hein. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Finalizei pra vocês. Tô na merda, tô na merda. São três, deitei um. Matei o outro, já era. Que isso. O menino tá brabo. Olha, tem caixa de plake. Pega aqui, pega aqui. Caixa de plakes. Caixa de plakes. Caixa de plakes. Nossa, é tão bom ver umas arminhas novas no chão, velho. Nossa, demais, velho. E tava muito bosta os últimos drops lá. Nossa senhora. Caralho, essa caixa de placa, mano. Devia ter... Eu nem acho tão ruim com as outras, mas o problema pra mim era a M4. A M4. Nossa, a M4. O que fizeram com aquela armistão? Cara, não me deixe. A M4 de rajada. A M4 de rajada é muito troll, mano. Nossa, mano. Primeira vez que eu peguei ela, eu queria destruir meu PC, mano. Eu falei, mas não é possível ficar botando. Por que que fizeram isso, né? Nossa. Porque... Não, tipo, não é como se a... Não é como se a M4 ela ficasse de rajada, né? A que tu usa na nuclear pass. Sim, sim, mano. Só a do mapa, né? Não, é só a do mapa. Ela fica lenta. Ela fica lenta, velho. Tipo, ela parece que... Sei lá, não tem nenhum jogo que a M4 é de rajada de jeito e lenta. Eu vou comprar a caixa aqui. Ah, então eu vou comprar a minha, foda-se. Caralho. Tem que ser humilde, né? Caralho, esse cara é tão rico, mano. A gente fez duas caçadas, né, velho? Alguém quer alguma coisa aí? Eu vou testar a arma aqui. Que susto. Caralho, tá lagando, hein, velho. Caralho, tá lagando, hein, velho. Caralho, tá indo ali no... Pegou ele, pegou o contratinho. Tá lagando direto. Ele pegou o contrato, né? Pegou, pegou. Tá aqui, ó. Passou ali dentro. Passou ali dentro. Tá tomou no colete. Tomou no colete, aí tá morto. Foi, 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 já. Caiu direto. Deixa o sistema troll aqui. Pega o carro ali, ó. Ih, peraí. Tem cara que brilha, não? Tem um carro parado aqui. Era desse cara, não é? Não sei, eu não vi, eu não vi. Eu acho que era desse próprio cara, mano. Ele morreu direto ali? Morreu, morreu direto. Não pode ser o dele, senhor. Pega o jipe, então. Não pega assim, não. Porque o outro é mais protegido. Esse daí me aperto. Pega eu aqui. Peraí, 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 peraí. Vamos na caçada? Para, 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 para. Já tá, já tá. Vou pra caçada? Bora, bora. Bora, bora. É no Superstorm. A M4 era de rajada? Não. Não era, não. A M16A4 era de rajada. A M16A3 era automática. São armas diferentes. Eu era viciado na M16. Eu gostava muito dela. Galerinha curte a AEK. Qual que era a outra que era boa, funk, no BF3? BF3 era... Tinha a EK que era boa, a M16A3. M16A4. E uma outra que era muito... A OG. A OG era muito boa, cara. Nossa, a OG era muito delícia naquele jogo, velho. Já tamo aqui, hein? Pode pular, pode pular. Quem quiser pode pular. Cuidado, gás. Tá em cima o quê? Tá em cima. Tá aqui, ó. Já foi. Tem muita gente. Tem muita gente aqui. Tudo telhado, eu acho, mano. Eu vou subir. Tudo telhado, mano. Eu vou subir. Um aqui embaixo. Acertei, finalizei. Tá em cima botando a cara na borda. Botando a cara na borda agora. Usou um pouco de telhado, mano. Nossa, eu não tô acostumado com o recoil dessa arma. Não! Gente, o que tá acontecendo? Need help. Need help. Need help. Tô chegando, funk. Tô chegando. Tô chegando. É telhado, funk? É telhado, telhado. Deu bem um. Tô tomando a direita. Mano, tô tomando os prédios ali, mano. Aquele prédio, velho. Meu Deus, velho. Tá ali em cima, meu irmão. O do pré já era. Pode subir aí. Deitei um cara. Deitei o outro. Acabou. Foi, foi, foi. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Nossa, o maluco tá... Nossa, os caras tão munidos da grana, moleque. Tô com 28 mil. Tá jogando saque? Tô jogando saque, moleque. Chama helicóptero. Chama helicóptero. Ó o carro, ó o carro, ó o carro. Tá indo pra delegue, eu acho. Mano. Então dá pra pegar ele, hein. E bateu o cara no carro. Derrubei um. Pode. O outro tá na merda. Finaliza ele ali, ó. Tá mais ou menos ali naquela direção. Tá zoadastro. Cê vê morrendo. Ó, tá mirando de sniper, mirando de sniper. Tá sem shield do sniper. Vai pela direita, Funk. Ele tá mirando aí, mano. Tá mirando. Vem aqui pela direita. Eles podem estar esperando a gente também, mãe. É, eles estão esperando. Provavelmente. Eles estavam lá atrás, mano. Eles lagaram o carro. O carro tá lá parado. Parado. Parado o carro lá. Parado o carro lá. Parado até você. Duas caixas ali. Correu, abriu pela direita. Vai aparecer aqui, ó. Deitei um cara. Em cima ali do pelhado. Dentro do negócio. Dentro do negócio. Derrubado. Deitei mais um. Tem mais um, mano. Caralho. Tá morto. Tá morto, Patifão. Mata esse cara aí. Tentando chegar nele. Sumiu. Ressou aqui. Dentro, dentro. É o de cima lá, arreçado. Dentro dessa casinha, pão. Mas já foi. Matei já. Foi todos? Não, não, não. Tá de self ainda. Deve ser o cara do prédio. Será, mano? Tem o cara aqui dentro. Tem o cara aqui dentro. É eles mesmo. Acabou, acabou, acabou. Pô. Tem caixa municipal aqui. Pô. Bagulho na caixa. Pega a garraçada aí, ô... Olí. Pegou. Bora na caixa. Ah, vou lá. Tô foda-se. Pode pegar a caixa aí. Eu tô foda-se. Tô foda-se. Legacia. More shield. Tá lá na delega ainda? Não saiu aí não, né? Entrou, entrou, entrou. Bastante grana aqui. Tem três aqui, mano. Por fora? Por fora? Por fora? Caralho, mano. Como se me derreteu desse jeito? Pelo amor de Deus. Meu amor. Meu amor. A gente tá jogando saque, velho. Que que tá acontecendo? Não, velho. Olha a grana, gente. Tomou o churri. Tomou o churri ali em cima. Aí em cima? Aham. Botou o C4 aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dentro. Aqui em cima não tá, não, tá? Morte. Morte. Entendeu. Boa, boa, boa. Ah, o dinheiro, velho. Que foi essa? Meu Deus! Meu Deus! Olha a grana! É os contratos de caça, mano. Por isso que é bom o contrato de caça. Mas eles não buffaram os contratos de caça, mano? Não, é porque dá muito dinheiro, cara. A verdade é essa. Dá muito dinheiro. A questão é que a galera tem medo de pegar os contratos de caça. É só isso. Só tem medo. Medo. Bora, bora na... Ah, não tem loja. Não tem loja. Onde, onde? Onde? Droparam na da delega. Ah, era paraquedas? Não era carro. Ah, não. Eu vi o carro. Eu vi o carro, eu vi o carro. Tô voltando lá. Mano, se a gente morrer agora, esses caras ficam muito ricos, velho. Eu acho que eu vou sair jogando dinheiro pelo mapa, mané. Pra não entregar tudo isso pra um cara só. Larga aqui. Larga aqui no prédio, depois a gente busca. Eu vou ficar largando dinheiro pelo mapa inteiro. Tô aqui no prédio. Gostinho. São quantos? Não, ele vazou pra lá, mano. Não sei se sai do lugar. Nossa, eu tive uma ideia, Funk. Se liga. Tem um raso de dinheiro. Alguém vai parar pra pegar. Um quartinho do tesouro, a gente podia pegar um quartinho bem escroto. Ele pegou a coroinha aqui, velho. Nossa, coitadinho, mano. Mas, ô, eu vi mais de um, mano. Certeza? Eu acho. Nossa, coitado. Não, Stolen, não faz isso não, mano. Meu Deus. Ele tá sozinho. O pior é que eu não matei ninguém. Eu tô correndo de um lado pro outro pegando dinheiro. Que é matar mesmo. Cara, é o contador, mano. É, oficialmente. Oh, junta toda a grana aí. Dropa tudo, dropa tudo. Dropa tudo pra mim. Não compra nada, não compra nada. Ah, peraí. Só comprar um pouquinho. Não, eu tô reza aqui pelo menos. Ah, peraí. Por favor, calma aí, Frank. Calma aí, Frank. Tá empolgado. Toma aí. Toma meu 57 mil aqui, ó. Aí, se liga. Sem des... Cê é louco, velho. É saque essa porra. Que fudeiro. Vamos trabalhar. Meu Deus, vamos parar de dropar. Olha, olha, olha. Pega outra pessoa, pega aqui, ó. Ah, pera. Meu Deus do céu, velho. Ai, deu pra me dar uma tira. Não, derrubei. Derrubei e eliminei a equipe. Boa, boa, boa. Mano. É a festa da uva. Tem placa aqui, quem quiser, ó. Tem um time inteiro ali, mano. Tem um time inteiro aqui, ó. Eu não mereço uma ideia, não. Só o Lips tá pobre agora. Você gastou tudo de David? Porra, Lips. Eu não peguei, não, viu? Eu não peguei, né? Você não pegou, não? Não pegou? Alguém te roubou, viu? Vai lá, ó. Quem comprou tudo ainda tá com 20k aí. Tô com 30, mano. Não, tô falando do funk. Olha aí, ó. Ó, mãe, o funk não dividiu o dinheiro certo. Mano, o cara tá muito longe, velho. Peraí, peraí. Segura, segura. Ah, não, não. Tô sem intro. Ojuvante aí. Acontecendo. É na torre, né? Helicóptero aqui parado. Aqui, ó, aqui, ó. Maranja. Cara, eu fiquei maranja. Acho que tem uns dois caras ali e tem uns caras da torre também. Vou pular aqui. Um, dois, três, aí. Pulei. Desse cara aí não me se arrependeu de dar tiro, velho. É RPG aí, mano. Tá sem shield dali de dentro. Tá na torre, tá na torre. O cara me periguiu. Ele vai pra torre. Cuidado, ele sniper na torre. Mataram os caras aí? Foi? Foi, foi, foi. Isso tá tinha ele, mano. Foi ele? Cuidado os caras da torre agora. Foi da torre que RPGsaram, mano? Foi. Tem ideia, velho. Caralho, o cara quase me matou, mano. Coitadão aqui, ele tem que dar uma mijada. Uma urinada. Botou o cara lá, botou a cara lá. Não, não botou. Aqui deu uma caixa, deu pop-in lá. Esquece. Tem gente lá na torrezinha. Começando barredura de radar. Pega essa trama troca aqui pra gente mandar no carro, pelo menos. Pante aliado acima. Eu vou, eu tô indo aqui nesse cara aqui. Tem gente aqui. Bota no quadriciclo, a gente vai atrás dos caras que estão aqui, ó. Onde tá o azul lá? Isso é azul. É? É, isso é azul. É. Na casa de trás, né? Aqui pode ter mais de um. Pante inimigo acima. Pode ter mais de um. Mudando de posição. Morto. Meu Deus. Tá, ó o carro vindo aí, carro vindo. Aqui em cima. Nossa! Que abraço. Meu amigo. Tem um caixinho aqui. Hyper mirando aqui, ó. Mudando de posição. Eu vi uma foto sendo tirada ali. Aliás, alguém tirando foto. Vou pegar o quadriciclo e vou atrás dos caras que eu marquei. Tem um carro aqui já. Tem um carro aqui já. Bora, bora, bora. Fiquei no laranja. Sim. Bora lá, bora lá. Sim, sim. Isso mesmo. Peraí, peraí. Pega eu, pega eu. 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 Ué. Sumiram. Calma, calma. Ah, eles vazaram. Mas eles tão aqui ainda só por um dos. Não caiu no engano, numa caixa. Estão aqui. Estão pra torre ainda. Ó os caras aqui, ó. Os caras aqui, né, Beto? Aqui, ó. Pinguei, hein? Sim, sim, sim. Vamos pegar o cover dessas pedras aqui, ô. Compatilho. Beleza. Peguei. Tem um Alguém tem air strike? Não Eu deitei o cara na tua cor Ruxa lá, Ruxa lá pra Tiff Eu deitei o cara, pode ter mais um Acho que tem mais um Tô atrás de você, pode trocar aqui Levantou, auto-haz Tá pego Beleza Eu deitei ali na esquerda Eu deitei no meio do aberto ali, atrás do pinto ali Os pintinhos Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó Deitei ele lá, tá lá ainda Atrás do container Container, container Sem colete Atrás do container Aqui ó, marca lá Tá atrás do container Acabou, acabou, acabou Torre agora Vem cá chegando Zona segura realocada Que que se foda esse lugar é um maldito desse lugar, mano Bora, vou fazer o Vant avançado aqui, panoia Nem preciso comprar, mano Aviso Vant sem combustível RPB pra reabastecer Mano, olha isso, a gente tá com 42 mil, velho Quer dizer, 42 mil só eu Vai O time inteiro ainda tá com um Oito, cem mil É, todo mundo num 10k Vai pra correr lá Vou comprar tudo do Vant Comprar, fica todo mundo com um Vantzinho Pronto, fiz Vant entrando na hora Ó, tem cara aqui, ó Eles vão ter que correr, eles vão ter que correr, mano Você ainda tá de Ghost? Pegou o Ghost aqui, viu Um deles pegou o Ghost Esse é paraquedas, ele tá correndo mó rápido, mano É helicóptero Não, ele tá a pé, não, ele tá a pé Helicóptero isso aí? Helicóptero, acabou de passar aqui em cima Ó, ó, tomei a sniper da torre Tá vendo, inclusive, o helicóptero, ó Não é esse cara não, não é esse cara não Que eu tô falando É esse cara aqui é o do azul É o helicóptero inimigo Ó Vai, marcar o Will Tomei a sniper da torre Cuidado, Stony Por aqui, ó Ali, tem movimentação Carinha da torre é chato, mano Tá sem shield Me levou Deitei Mais um ali na frente Vai, pá Sem colete, cara Sem colete pra caralho, mano Onde? Entrou Ele tá deitado Acho que ele tá deitado Ele entrou? Ele entrou Tem uma porta aberta aqui, mano Deve olhar Onde ele entrou? Eu não sei, mano Aqui Mata aí Boa Tá indo pro cantinho Pô, o cara da torre tá chatão Ó Pega esses caras aqui, ó No banheiro Esses caras tão no banheiro aqui, ó Mijando Mijando? Tô mijando Já vou agradecer os subs aí, gente Rapidão Peraí, a gente tá rico de novo, velho Mano, não para nunca É possível, mano Eles aumentaram o dinheiro, não é possível, velho Level up Vou ficar na cobertura antes, hein Aí, ó Deve ficar C4, mano Deitei um Deitei outro I'm late, man Foi Meu amigo Vamos Tem um monte de cara ali Pega o contratinho aí, mano Acho que Não sei nessa altura do campeonato se tem 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 como pegar Esse acerto é Helicóptero em cima da gente Mete bronca nele, mete bronca nele Vai, vai, vai Desativado, desativado Sem colete, mano Caralho Calma, cara Vamos barrando, mano A munição foi para o Brasil Vou pegar o totalmente descarregado aqui, ó Pega as balas aqui, ó Ah, tem aqui, ó Não, tem aqui, tem aqui Caixa de munição aqui, ó Ah, eu tenho caixa de munição aqui, ó Ah, eu tenho caixa de munição também, caralho, gente Tá muito rico, mano Que loucura Tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo nessa parte do esquilbão também? A parte dos playbop, velho Essa foi a mesmo Engraçado Tá a skill, né? A diferença Ah, não vou nem comentar isso Ah, nossa Eu mesmo não fiz nada Pegou? Pegou isso, Alain? Não, porque eu acho que me roubaram, mano Deixa eu garantir Tem que ir pra esquerdinha aqui, viu É, na... Tem que ir pra esquerda no galpão Ó, aqui do nosso lado Do nosso lado, hein Tem cara, cuidado Aqui, ó Ninguém Tá sem shield Eu sou o Hadassi na vida Deitado Matei Tem um cara aqui, ó Ai, 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 ai Help, help, help O que foi aqui? Onde? Não, no prédio ali, mano Fábrica, sei lá Eu não ouvi de onde era Cás vindo O direito aí, mano Uhum Tem cara aqui Tem cara aqui Não sei onde tá, mas tem cara aqui Na fábrica Fábricazinho Acho que é na torre do... Do bombeiro No bombeiro? Na torre do bombeiro Não sei Eu não vi ninguém lá, mas pode ter Pode ter Três no bombeiro Três no bombeiro, guys Ah não Ah me perdi Nããããão É na torre? Não, é na porta da garagem Ele tava escondidinho no campo Ele beitou muito Esse já foi, finalizado Tomei do outro Tem uma loja aqui na esquerda, mano Último da torre, eu acho Último da torre, velho Tem mais um Pegou o telhado? Aqui Você tá sem colete, Frank Eu sei Cadê a loja que tem do nosso lado aqui pra levantar a história? Tem essa aqui, ó A única loja que tem, vocês tem que ir no meio do nada, mano Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Não, Fih, fecha esse cara aí, não deixa esse cara vivo, não Eu vou lá Vai lá Cuidado que pode ter gente no hangar, mano Onde? Quebrou o vidro aqui do bombeiro Tem Fala sozinho, foda-se, vai embora Vai, 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 rápido Compre a caixa de placa que o Funk tá na merda, cara Tá Tá na merdaça, mano Nossa, ele tá muito escondido ali dentro Compre o avante também Ai Não vai dar Só correr Eu tenho que jogar o Batifeli, mano, que eu acho que ele vai morrer, velho Ô, Libs, eu consigo pegar meu loot aí, mano? Ai Não, tô fechando a fechada Tem uma caixa bem perto da gente, não tem não Quer que eu te dropa uma arma aqui, Stoller Eu tô com a sua MP7 aqui, a que você montou Consegui pegar, consegui pegar Apinei Dentro aqui Caralho, fudido, mano Muito fudido, galera Boa, boa, boa Fudeu Fudeu Fudeu, Vector, cara Ô, dois caras já de marquinha, eles saíram correndo pra D da seca agora Tem pra lá, pra aí, mano? Não, não, não tenho nada Pra sua direita aí, ô Dois caras tavam correndo e me bateu Eu vi, eu vi Aqui na arvorezinha, mano Deitei um ali na pedra E eu derrubei outro Com ataque de pressão Tem um ali no fundo, aquele que tá pingado Não foi dessa vez Na direita tem gente lá no cimento, no círculo ali Tem o cara do bombeiro, mano Não, ele morreu Correu com a cara na pedra, mano Deitei um Boa Deitei outro Equipe eliminada, ganhamos Moleque, agora no final eu comecei a soltar Ataque de dispersão nesse... de... de precisão Mano, quanto... Parece a brincadeira, velho Eu não consigo calcular, mano Mano Dá pra saber Mano Alguém soma aí, mano Isso foi muito bizarro, sério